Agradeço ao Jacques-Andre Carvalho, que veio de longe, veio da Holanda expressamente para apresentar este livro, ao Henrique Monteiro, que não se vê tão longe, mas do expresso, a quem também agradeço a presença, mas permitam, acima de tudo, que agradeça ao Henrique Raposo, ao nosso autor, e sem mais delongas, eu passarei a palavra ao José Rens Carvalho. Muito obrigado a todos por terem aqui. Boa tarde. Terra Sagrada do Pão Eu, em Tirola, em Tejo, mesmo que seja no Bram Agradeço ao Henrique Monteiro Do lado do trigo Na imensa solidão A lentejo, a lentejo, terra sagrada do Pão. Muito boa tarde.